Não, então cá vocês, se vocês gostam mesmo de trabalhar sem receber, é convosco. Eu, não, não. Já não, mas já houve uma época em que teve que aceitar muitos trabalhos sem pagamento. Não, raramente eu fiz isso, as pessoas é que não pagavam, assinavam contratos e depois não pagavam, isso é diferente. Ah, ok. Não, não, tu só és profissional quando tu vives da tua arte. Ok. Seja ela de carpinteria, seja ela qual for, de medicina dentária, seja ela construir prédios, seja ela misturar cimento, seja ela representar, afirmar. Ou então não és profissional, estás a enganar a ti, estás a enganar a todo mundo. Então em Angola? Então em Angola, como não se ganha dinheiro nessa área, eu vou precisar de um país onde ganho. Então aqui há poucos ou quase nenhum ator profissional? Não, não há. Não há nenhum, então. Como? Coitadito. Se ele de manhã tem mesmo que ir lá para o escritório dele trabalhar e a noite esforçar-se para fazer no palco e ganhar algum da bilheteira. Não, não há atores profissionais. Há agora um movimento que eu acho muito engraçado, de vários jovens e, pá, ainda bem, fazem muitas peças no Royal Plaza, etc. Portanto, há um movimento que está a incentivar esta coisa do teatro, mas aí é empurrá-lo para um lado mais profissional da questão. E o Miguel já vê isso como algo muito bom. Claro que sim. Eu sou absolutamente contra o que eu já... Ah, não, vamos ensaiar sem ganhar nada. Ah, temos a peça, não vamos ganhar nada. Não. Não é assim que se constrói uma cultura num país. E não é assim que se profissionaliza. Isso era no tempo do Cambrandanda. Era no tempo da Revolução. Era no tempo dos pioneiros. Não, nós vivemos num mundo capitalista e o capitalismo diz que és profissional é porque ganhas no fim do mês daquilo que fazes.